Isso aqui é Brasília, hein? Ariel Costa O Will e Ariel, papai, tem que respeitar Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo Eu tô tipo o rei, mas quando o azar em banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo Eu tô tipo o rei, mas quando o azar em banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha A noite já me chama e eu não deixo pra depois E eu já tô de nove, de rolê nas vinte e dois Xenon já tá ligado, ofuscando a visão teto Só lá a luz da lua pra chamar sua atenção De rolê com as paniquetes, são poucas que aderem No meu carona, mas princesa mata com seu olho a cego E pra dar fuga do grano, eu vou até dar contramão O tipo cena de cinema, carro pregado no chão Me critica, fala mal, julga o meu jeito de ser Jeito marrento, tá no sangue, não quis atingir você Eu corro pelo certo, tô aí pelo que é Me tomo no comando da minha vida, mas quem tá guiando é Deus Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo E eu tô tipo o rei, mas com duas rainhas, banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo E eu tô tipo o rei, mas com duas rainhas, banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha A menina se faz de tímida, a todas é ligana Na rua tu é santinha, uma louca na minha cama Quero ver tu se virar entre quatro paredes Se entrega de uma vez, vem saciar a minha sede Virei fã do seu shortinho, isso é muita tentação Se encaixa em você, mas prefira ele no chão Jogado pelo meu quarto, construindo a fantasia Do Juliet e eu Romeu, era tudo que eu queria Então, deixa fluir, se joga em cima de mim Depois que você provar, vai dormir pensando em mim Mas aí fala a verdade, que eu sei que você gosta Se alguém te perguntar, você dormiu com a ar e eu costa Chama no piseiro, papai Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo E eu tô tipo o rei, mas com duas rainhas, banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha Quero seu shortinho curto, jogado no meu quarto Quando eu vejo aquelas coxas, é hoje que eu me acabo E eu tô tipo o rei, mas com duas rainhas, banco de trás Vai a galega, não dá frente a moreninha Meu pai Meu pai Meu pai E eu tô tipo o rei, mas com duas rainhas, banco de trás